Hoje um novo talento, o Michael fez sua estreia recentemente e se acostumou perfeitamente ao estilo de jogo do time, mas o que a gente tá felizão da vida mesmo é com a estreia de Germán Cano, jogaço, classicaço contra o Peixe, perdendo por 2x0, o Cano foi lá e decidiu a parada, a gente virou. Se tu não assistiu aquele vídeo, clica aí mano na playlist do canal, vai lá e assiste essa série Master League com Corinthians 2023. Conseguimos chegar de volta à primeira página da classificação na décima posição e a um pontinho do G6, esse campeonato realmente ele vive de altos e baixos, uma vitória já nos coloca lá em cima, uma derrota nos afunda. E com 4 jogos seguidos, sem perder, são 3 vitórias e 1 empate, o Timão hoje tem em Botafogo, temos também o Bahia na Neoquímica agora e o Vasco da Gama mais um dos 2 jogos fora. E depois cara, a gente vai continuar buscando reforços porque a janela tá quase fechando. Timão vem a campo com um elenco 100% titular, a gente tem a volta do Yuri Alberto que tava lesionado na última partida em que o Cano estreou mano e decidiu. Mas é claro que o Cano vai ser uma moeda de ouro pro segundo tempo e quem sabe aí mais pra frente, se não der muito certo esse esquema, a gente cria 1x5 no meio campo e 2 centroavantes, o Yuri Alberto e o Cano né, sem jogar com pontas. Bora fazer uma partidaça então aqui no estádio Newton Santos. Chega no esquema, no esquema de sempre, metralhando esse botão do like e obrigado a todo mundo que sempre comenta aqui embaixo e eu leio todas as mensagens. Continue comentando o que você tá achando da série, os primeiros reforços que a gente já conseguiu. Se eles estão dando conta do recado e quem a gente ainda deve buscar nesse mercadão da bola, pode deixar aí nos comentários. Não faça preguiça véi, não tenha preguiça. Comente, comente, comente e comente de novo. Bora lá pro jogo, me siga também no Instagram e no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Quem começa atacando é o time da casa né, o Botafogo tentava uma bola esticada ali, deu no pé do Andréas que já estica mais longa ainda pro Romero. Ângel Romero vem trazendo, vamos lá meu paraguaio, capricha nela, cavou no Yuri Alberto. Sobra com o Roger Guedes, não mano, não sobra, o Diego Gonçalves tira. Sagueirão Gil, sai com o Fábio Santos, tem ali o Renato Augusto pedindo. Vamos tocar de lado o Andréas Pereira, já meteu essa no Yuri, agasalhou, tocou de letra cheio de estilo Yuri Alberto. Tem bola à frente pro Fagner hein, vamos caprichar nela pro Yuri, furou a cabeça dela. E ela passa também pelo Roger Guedes, dois atacantes ali na medida pra fazer o gol. Um detalhe da vida, não fez isso acontecer véi. Pode fazer falta, a gente tá ligado, mas vamos seguir no foco que a gente começou bem a partida. Aí o Fagner, com o Romero. O Andréu Romero tabelou com o Yuri, pediu, recebeu. Vai lá meu paraguaio, vai lá o Andréu Romero. Eu juro pra vocês que o Perri ameaçou de sair, cara, mas ele deu um passo pra trás. Abre o Santos, já cobra ali no Roger Guedes, tocou de ladinha ali pro Fausto Vera. Tem espaço, tocou melhor ainda pro Renato Augusto. Buscávamos o ângulo. Bola no Lucas Fernandes, Gil, boa. Balbuena, hum, nossa mano, ainda bem que ele dominou estranho pra cacete perder essa bola. Ainda tem o Botafogo. Rafael, lá no Tietê. Ó, a marcação do Corinthians tá muito bem, cara. A gente tá ligado nesse jogo. O ataque tá errando por detalhe. Esse golzinho tá maduro e a gente vai continuar pressionando. Tem ali o Balbuena. Vamos, Fausto Vera. Fausto Vera tocou pro Renato dele e pro Yuri. Já tem o Roger Guedes pedindo. E recebeu, já acelera. Rafael marcando a opção, mano. Opções. Bota ela no Fábio Santos. Mais atrás é com o Renato Augusto. Encosta ali o Andréas. Ele chuta muito bem de longe. Soltou a bomba. Voltou no Renato. Renato Augusto para no goleiro. O time tá bem, mas a gente colocou o Perri no lugar do Fábio Santos, que tava seta pra baixo aí na lateral esquerda. Aqui tem bola passando pelo Andréas. Roger Guedes tenta, se esforça. Defesa do Botafogo. Afasta ele. Estão no mar. Retranca. É a mano do céu. Vamos tocar lá pro Balbuena. Dele e pro Gil, aliás. Aí apanhou, né? Apanhou da bola o Gil. Pelo alto. Vai lá, Fausto Vera. Ela sobra com o Andréas. Bota no chão, mano. Vamos trabalhar, Renato. Com Fausto Vera de novo. É o timão chegando. É na boa com o Yuri Alberto. Protegeu. Não sofre. Falta. Segue o lance. Vantagem. Que tabela linda. Que tabela sinistra. Romero. Roger Guedes. Golaço do timão. Gol do Corinthians. É do time do povo. Roger Guedes. Tá com a abraçadeira, mas a gente tem que devolver ela lá pro Cássio, mano. Roger Guedes merece, mas o Cássio nem se fala, né? Merece muito mais. Mas o que merece mesmo aplausos é essa tabelinha. Yuri Romero. Romero jogadaça. Nem um centímetro de fominha nele. Tocou lá pro Roger Guedes e o timão abre o placar. Tá até ali o Tietê tocando. Andréas Pereira na marcação. Ih, deixou. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Fábio salva. Cássio salva, aliás. Que lambança a gente fez ali. Todo mundo fora de sintonia nesse lance. Aí recupera o Andréas. Já tá no Romero. Vamos lá, Yuri. Aparece comigo o Roger Guedes. Tá no talo o Roger Guedes, hein? Já não tem condição física de tá em campo. Bola sobra. Balbuena atira, atira mal. Recupera o Balbuena. Vamos sair, timão. Lucas Piton. Mete a Sá no Fausto Vera dele pro Renato. Encosta ali o Yuri. Yuri solta ela na ponta direita. Vem chegando o timão. Lucas Piton vai encarar. Prefere o tapa no Roger Guedes. Para o meio, o Romero. Sensacional, Lucas Perri. Era o segundo do Corinthians. Mas não tem tempo para mais nada. Três pontos de novo. Quinto jogo sem perder. Sendo que são quatro vitórias. É o timão buscando a G6, molecada. Tô falando para vocês. Os reforços estão chegando. E a gente tá continuando o trabalho. Melhorando a cada jogo. O Corinthians já sobe para a sétima posição. Uma coisa que tá acontecendo. Que tem muita gente pedindo para a gente voltar o Renato Augusto para a posição de origem dele. Seria aqui onde tá o Fausto Vera como meia de ligação. E a gente buscar no mercado um outro meia atacante. Já que o Renato não é dessa posição. E só temos ali o Matheus Vital. Bora dar uma olhada então no Mercadão da Bola. Galera fala muito para buscarmos aí o Oscar. Um dos nomes mais pedidos por vocês nos comentários. E também lá no meu Instagram. Que aliás segue agora mano. O link tá na descrição. Mas se liga ó. 81 milhões. Eu acho que ele não vale esse valor pela idade que tem. E o salário tá em 11. Ele não tá aceitando. Outro nome bem falado por vocês é o Mauro Júnior. Brasileiro que joga pelo PSG. No jogo aqui ele tá com 22 anos. Tem 80 de overall. Vai evoluir muito. E saca só no valor mano. O PSV não conseguiu renovar com ele. E a multa recisória no atual momento tá em 18 milhões apenas. O salário tá alto e ele não tá topando. Mas vamos tentar oferecer 3 anos com um salário aí cara de 12, 11, 700. Bora ver se ele vai querer conversar com a gente. Nessa lista muito pedida também tem o Teranzo do Atlético Paranaense. O Uruguaio é muito bom de bola. 79 de over no atual momento aqui no jogo. 25 anos. Mas aí o que tá pegando é o valor dele no mercado. Quase 90 milhões. Mas eu acredito que pode ser uma boa né. O Teranzo tá bem famoso aí no nosso futebol. Vamos deixar ele na lista. E comentem se vocês querem a tentativa dele. Esse que sempre é falado é o Quinteiro. Tá jogando aqui no River. 27 anos. O colombiano tem um bom futuro. Mas agora ele já não evolui mais né. Tá neutro. E possivelmente vai ter um valor alto. Até que não. Porém o Mauro Júnior tá mais em conta né. Mesmo assim vamos deixar ele na nossa lista. Galera também tava pedindo pra buscar o volante checa mano. Checa. Aí do Wolverhampton. Mas não né velho. Deixa pra lá. Devolvemos a abraçadeira aí de capitão aí pro Cássio. E pra esse jogo temos alguns jogadores bem cansados. E o seta pra baixo é o Roger Guedes. Vamos fazer o seguinte cara. Nessa direita a gente vai jogar o Michael ali como ponta esquerda aliás né. Vamos deixar o Michael 78 seta pra cima. O Cássio tá seta pra baixo. O Bento poderia estrear agora. Porém ele também tá. Então vamos deixar o Cássio mesmo. Bora lá hein. Gil, Balbuena e o Cássio estão pendurados com o amarelo. O Cássio inclusive foi expulso em outro jogaço contra o Flamengo de episódios anteriores. Continuem acompanhando a playlist dessa série que é de arrepiar mano. Bola rolando contra o lindo terceiro uniforme aí do Bahia. Vamos tentar vencer na Neoquímica e conseguir 5 vitórias em 6 jogos. Fausto Vera. Olha como tá fechadinho o time do Bahia mano. Vamos tentar pelas pontas então. Bola esticada no Misha. Vai pra cima. Ele é ligeirinho. Ele é danadinho. Achou espaço. Rolou ela pro Romero. Carimba e ganhamos o primeiro escanteio molecada. Deixar a seta um pouco pra cima já que a do Bahia tá um pouco pra baixo. Vem Renato Augusto na bola fechadinha pro Romero. A sobra tá no Andréas. Dominou estranho. Perdeu um pouquinho. Mas recupera ali no Fausto Vera. Renato Augusto já viu o Fábio Santos. Vamos esticar nele. Boa bola. Chega junto aparecendo o Misha. Vamos lá atrás pro meio. Misha El. Rolou ela no Renato. Limpo o primeiro. Carimba. Mais um escanteio. O Andréas tá tomando conta desse meio campo né mano. A gente contratou ele e foi uma grande contratação até agora. Aí o Romero. Segurou. Esperou. O Andréas. Bola nele. Linha de fundo. Caprichou. Vitor. Não. Vitor não. Yuri Alberto. E olha o Jacaré chegando. Vamos cá. Chapara mano. Tem hora que dá uma pane na nossa defesa que eu vou te contar. Se liga. Tá o Gil ali do nada. Ele saiu aleatoriamente. Sem a gente mudar a seta mano. Aí só foi tabelar e sair na cara. Impressionante como a gente não rende tanto aqui na Neo Química. O time começa até que bem. Mas aí falha feio em alguns lances. Mas vamos seguir né cara. Vamos no foco. Fagner chama de tabela com o Romero. Apareceu o Andréas. Prepara no Yuri Alberto. E Yuri Alberto. Vamos mano. A gente tem dois super centro-avantes. Mas quando o Yuri tá 100% tem que ser a juventude. É gol do Corinthians. Yuri Alberto. Boa bola recebida aí do Andréas. E finalização do centro-avante. Pegou o Yuri. Já tem passagem do Romero. Início do segundo tempo. Carimba. Mas não saiu forte. Bola chega no Yuri. Já domina pro meio. Bolão pro Renato Augusto. Tem um campo livre. Dá pra correr. Achar espaço. Tocar no Misha. Misha é o protege. Cava falta. Malandramente moleque. Temos o Yuri que já fez gol de falta. Tá igual o Andréas. Então vamos de Yuri Alberto né. 75 tá igual o Andréas. Capricha Yuri. Capricha Yuri. Vem pra batida. Dá sem curva. Não sei o que tá acontecendo. Tem hora que buga a curva aqui no jogo. Mas a batida foi top hein. Vem pra batida o Renato Augusto ali. Escanteio. Vamos pra virada. Vamos pra virada. Andréas Pereira. Cara se botar 10 replays. Uma hora desses replays. E essa bola vai entrar. Ela passou mais muito. Mais muito. Perto ali do cantinho do goleiro. Capricha mano. É no Andréas. Tá correndo o Romero. Tem também o Renato. O Andréas tá vendo os dois. Preferiu no Renato. Dele pro Yuri. 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 Na trave. Dessa vez ela não vai pro gol. Ela corre próximo a linha. Ah mano. É difícil né cara. É concorrido. Yuri Alberto joga muito. O Cano tá doidinho pra entrar. A gente fica sempre nessa dúvida. Mas se o Yuri tiver cansado. Você tá pra baixo. O Cano é a opção. Por enquanto o Yuri tá arrebentando no jogo. Aí vem o Renato. Bola no segundo. Pau goleirão. Saiu chocando. Sobrou no Fábio. Ah velho. É no Andréas. Fábio Santos. Chegou o Bobo Renan. E recupera pro Timão. Aí tabelinha. Michael já viu o Yuri. Domina. Yuri. Domina. Prepara. Tenta. Cai. Levanta. Vai moleque. Não desiste da jogada. Ela tá com o Timão. O Michael tá passando. Bola pra ele. Michael neles. Limpou. Caprichou. Levantou. Yuri. Bola tá viva dentro da área do Bahia. Bola no Caio Vidal. Não sei se eu chego aí com o Gil. Se não dá ruim. Vai que é tua Cássio. Vamos tranquilizar mano. Nossa. Na boa. Na boa. Sai na boa. São três alterações mano. Procurando alguma sorte grande aí pra virar essa partida. Por enquanto a gente ainda não criou o esquema de dois centroavantes pra colocar Cano e Yuri. É de matar velho. É de matar. Na moral cara. Na moral esse ataque aí do Bahia. Eles ganharam uma falta ali ó. E Vitor Jacaré dominou. Teve opção. O Gil. O Gil. O Gil fez o que velho? Passou direto mano. Direto. Gol do Bahia. É agora hein mano. Germancano. Tamo aí com 45. Vamos ver quanto de acréscimo. E a gente tem que sair rapidinho e aproveitar os dois centroavantes. É tudo ou nada pro Corinthians. Vai Mosquito. Vai Mosquito. Toca no Fagner. Tem um corredor. Tem dois centroavantes. Ele cruza pro Yuri. Na primeira trave. Domino Matheus Vital já tocou lá no Fagner. Adianta pro Mosquito. Vamos lá Fagner. Passa. 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 Vai mais um pouco. Aí. Na batida. Capricha. Capricha. Nesse cruzamento. Bateu nas costas. Voltou. Vital não pega sobra. Fim de papo na Neuquímica mano. A gente jogou melhor. Mais dois lances. A gente falha feio. E o Bahia não perdoa. Negóciações aí com o Mauro Júnior. Ele aceitou hein. E o PSV também. A gente pagou a multa. Mais o salário do moleque que tá pegando. Olhando novamente. Ele tá em evolução. E tem 22 anos. Será que é uma boa cara? Será que a gente deve fechar com ele? Comente aí agora. Vai lá no Instagram também. Porque antes de eu postar o vídeo cara. No momento que eu gravo. Eu já boto uma enquete. E se liga que pra encarar o Vasco da Gama agora. Vai ter o Cano. Será que vai ter lei do ex? Yuri Alberto cansado e seta pra baixo. Fausto Vera também cansado. Vamos de Duque Heróis. E lá o Cássio mano. Vai dar espaço pra estreia do goleirão Bento. Ex-atlético paranaense. Aí o Gil como tá falhando bastante. Tá muito cansado também. Vamos de Bruno Mendes. Jogo em São Januário. Já tem bola rolando véi. Vamos recuperar os pontos perdidos em casa contra o Bahia. Tem acompanhando o Roger Guedes. Tem pelo meio também. Mas vamos tocar aí no Guedes. Adianta ela. Opa. Toquezinho ali dentro da área. Sobra ainda do timão do Queiroz. Rolou ela pro Renato. Chamou de tabela. Andréas. Que bola. No contrapé do Cano mano. Rola na frente. Olha o Cano. Tocando pro Roger Guedes. Pode ser uma boa. Vamos. Vamos. O Cano acompanha a jogada. Vai até o limite. Roger Guedes. Que finta. Que golaço do Roger Guedes. Gol. Corinthians. É de Roger Guedes. Um golaço em São Januário. Na boa individual ali. O Cano lançou. O Roger Guedes passou entre dois. E meteu. Um golaço. Molecada. Aí o Bento despacha lá no Duque Heróis. Vem o Toque. Fábio Santos. Vamos achar o Roger Guedes. Que tá jogando demais hoje. É ligeiro o Roger Guedes. Aí o Du. Com o Renato Augusto. Já vai passando o Germancano. Domina o cracaço de bola. Aí tem bola com o Romero. Pela esquerda. Adiantou ela no Renato Augusto. Gol do Corinthians. É de Renato Augusto. Na bola pela direita com o Romero. E não pela esquerda como havia dito. Ele tocou. O Renato domina ali. E solta uma sapatada. Molecada. Dois. Vamos Corinthians. Já tem o segundo tempo rolando. E segue bola ali com o Livre. Livre da Silva. O Roger Guedes sempre. Tá marcando mal demais. O Vasco. A gente aproveita. Fábio Santos. Bola lançada. Aí o Bruno Mendes. Boa. Marcou bem demais. Recupera o Corinthians. Desce. Renato pressionado. Perde. Volta de novo com o Vasco. Balbuena. Fecha a porta ali. E vamos trazer na boa com o Andréas Pereira. Tem espaço. Já viu ali o Romero. Vamos lá Romero. Bola para o Renato Augusto. Andréas Pereira. Chama o Renato Augusto. Pensar na jogada aí. Germancano. Já tem o Roger Guedes passando. Nossa. Marca mal demais o Matheus Ribeiro. Roger Guedes para o Romero. Voltou no Guedes. Tinta. Finalização. Marcação. Mas caí na se sapa. Era o nosso terceiro, mano. Era o nosso terceiro gol. Agora segura que tem contra-ataque. Para a jogada, Fagner. Aí bola levantada. Fábio Santos tirou para o meio da área. Sobrou para o Ian Sassi. Para longe. Olha aí a jogada do Vasco. Vamos matar essa. Tivemos que fazer isso, mano. Era isso ou era o gol? Vai dar porrada ali. Bruno Mendes vai tomar o vermelhinho dele. Vai ser expulso. Juizão só separou, hein. Aparentemente não tem vermelho. Foi uma falta claríssima para a expulsão, já que ele ia sair de frente aí com o Bento. E a gente vai ter que, inclusive, defender no manual. Capricha ali. Vamos, Bento. Ah, mano. Como que pega uma cacetada dessa? Gol do Vasco. Alex Teixeira. Cobrança forte demais. É o seguinte. A gente vai ter que reforçar o time. Novamente o problema aí do cansaço, do acúmulo de cansaço do Renato Augusto. Ele não aguenta jogar nenhum jogo inteiro. A gente vai tirando também o Andréas, que estava pendurado. Vamos sacar o Fagner, cansado. E também vai o Rafael Ramos. São três alterações, não para avisar, fazer alguma coisa diferente, mas sim para manter o time nos eixos e não tomar esse gol do empate. Tá aí o Alex Teixeira. Vem o Vasco saindo. Ian Sassi. Prepara ali o passe. A gente está marcando com dois. Chegando na marcação dupla. Fábio Gomes tenta o giro. Consegue. Bate. Explode no Bruno Mendes. Aí sobra. Ainda com o Palácios. É o Vasco reclamando da não expulsão do Bruno Mendes até agora. O Miro já vai passando o Vital. Agora, mano, para matar o jogo. Germancano passou a bola para ele. Alexander Hantes. Minuto final. Minuto final. O Corinthians vai para o ataque Germancano. Tentou escapar ali. Atropelado. Acabou, bebê. Não teve lei do Waze aí com o Germancano. Mas o Corinthians sapeca e vence mais uma fora de casa. Só vai, mano. 22ª rodada. 8ª posição. Estamos no bolo. O G6 vai a 3 pontos aí do Furacão. Realmente está difícil esse campeonato. Mas a gente recuperou bastante. E o melhor do mundo vai ser anunciado agora. O bola de ouro. Tanananam. Kevin De Bruyne. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais emoção. Porque geração gamer. Esse canal é feito de emoção. Emoção de verdade. Estamos juntos, rapaziada. Comenta aí que eu adoro comentários.